Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as atividades da página 6 ao 10. E estou com muitas saudades de vocês. E que pena não podemos estar junto, mas vamos continuar em nossas atividades diárias. Ok? Combinado? Então, hoje, a página 6, eu já tinha falado na última aula, né? Nós estávamos comentando sobre ciranda, sobre dança de rodas, sobre quem me deu foi lia, uma canção muito legal de cantar. Não sei se você gostou aí, eu sei que tem gente que cantou, que dançou. E vamos continuar hoje. Hoje, na página 6, como eu tinha falado, aqui tem uma ciranda típico do litoral do norte do Pernambuco. Está muito presente na ilha de Itamaracá, mencionada na música que você cantou lá, de quem me deu foi lia, né? Nessa ilha vive a cirandela, ilha de Itamaracá. Na ciranda, as pessoas dançam em uma roda. Depois, um pouquinho mais abaixo. Aí, vemos aqui a ilha de Itamaracá. Essa é a ilha que é representada na música. Depois, mais abaixo, temos aqui a cantora, Lia de Itamaracá. Fala assim, o nome completo da artista é Maria Madalena, correia do nascimento. Mas, no Brasil e no mundo, todos a conhecem como lia. Nascida em 1944, na ilha de Itamaracá. Ela começou a cantar aos 12 anos de idade. Hoje, é considerada a rainha da ciranda. Além de gravar disco, Lia se apresenta em vários estados do Brasil e em outros países. Aqui, tá pedindo, né? Pra brincar. Agora, é hora de dançar numa ciranda. Primeiro, vamos treinar o nosso passo básico, que é com os pés paralelos. Os pés esquerdos vão avançar e o direito vai ficar parado. Depois, o pé esquerdo vai recuar e o direito vai continuar parado. Lembra que na última aula, eu pedi pra vocês tentarem fazer em casa? Tá aqui os passos. Lembra? Falei, faz uma coreografia e vê se vocês conseguem fazer essa coreografia. Então, agora, nós vamos tentar. Deixa a professora voltar aqui. Toda hora eu volto aqui. E, às vezes, eu não confundo de descer. Então, aqui é isso. Aqui nós vamos tentar fazer agora. Aqui também, nessa ciranda, ó. Você, né? Quem estiver em casa, estiver com os irmãozinhos, amigos, a mãe, o pai, pode fazer uma roda. Tá pedindo pra ir com os pezinhos do lado aqui, ó. Primeiro, a direita e depois, a esquerda. Certo? Indo por trás. Então, primeiro, a gente vai tentar essa daqui, ó. Eu vou mostrar aqui no meu pezinho. A professora hoje tá com uma pantufa. Vai mostrar. Mas, aquela primeira, sem ser a roda, você vai vir para a frente e fica com o pezinho pra trás, ó. Você vai fazer assim, ó. Assim, ó. Você pode até voltar e fazer assim, ó. Voltou, o pezinho pra trás. Aí, depois, esse que vai pra trás. Aí, você vai, ó. Você vai pra trás. Você pode fazer desse jeito aqui, esses movimentos. Aí, da ciranda, é assim. Ao contrário. Você vai assim na roda, como vai girando na roda. E depois, você vai voltando para a roda. Certo? É só isso. Agora, depois que você treinou esses passinhos, para vocês dançarem a linha de Itamaracá, né? Depois que você aprendeu a dançar, nós vamos construir um instrumento musical. Vamos lá? Instrumento musical. Instrumento da ciranda. O gansá é um dos instrumentos que acompanha a ciranda. Também conhecido como o chocado. Seu som está presente em diversos ritmos musicais. Há várias maneiras de se produzir um gansá. Veja alguns modelos. Temos aqui feito de bambu. Aqui parece aqueles ovinhos do... É uns ovinhos, né? Parece aqueles ovinhos do Kinder Ovo. Aqui é com metais, tá vendo? Apesar de diferentes formas, todos os gansá são formados por materiais que produzem sons, quando são sacudidos, como os grãos ou pratos metálicos. Aqui nós vamos construir. Então, fala assim, vamos brincar. Nós vamos fazer uma construção aí de gansá. Deixa eu ir mais pra baixo. Aqui fala assim, ó. Tá vendo aqui a menina aqui com os copinhos de iogurte? Se você tiver copinho de iogurte, danone. Esse aqui é de yacute. As duas garrafinhas você coloca e emenda uma tampa na outra, tá vendo? Vocês podem usar fitas coloridas. O importante é ser qualquer objeto. Se você não tiver copinho de danone, de iogurte, se você não tiver de yacute, sem problema. Vai lá, pega aquelas garrafinhas de pet ou de água. Eu peguei aqui um vidro de shampoo. Eu sei que vocês também devem ter em casa. Vê se tem aí, ou uma garrafinha pet. Vocês vão abrir, vão colocar feijões ou arroz, milho de pipoca, o que tiver. Tá bom? Eu decorei com aquelas fitas, parece um durex, né? Colorido, ó. Se você tiver em casa, você pode fazer. Peguei canetinha, canetão, ó. Dei uma... Dei uma, né? Um visual assim. Decorei ela do jeito que eu quis. E você pode também decorar o seu. Escrevi aqui, ganzá. Você pode decorar. Aí, depois que vocês fizerem esse ganzá bonitinho lá, ó. Vocês podem treinar a música Dia de Tamaracá, que nós ouvimos na aula passada. E a professora vai terminar essa aula com esse instrumento musical. Mas, na próxima aula, você deixa aí no cantinho que nós vamos usar de novo, tá bom? Então, você pode... Terminou de fazer, deixou bonitinho. Vai lá, canta, Lia de Tamaracá. E pra próxima aula, deixa aí do lado que você vai precisar novamente, tá bom? Então, pra terminar essa aula, vou colocar a canção da Lia de Tamaracá. E vou usar aqui o meu ganzá que eu construí. Vamos lá? Só pra terminar a aula. Olha só como que eu vou usar o meu ganzá. Posso fazer, ó. Várias maneiras, mas assim fica melhor, ó. Vamos lá. Olha que legal. Eu estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar É isso aí. Tchau, galera. Pode continuar esse casa. Tchau, tchau. E aí